Música Superintendente do CIOSP presta esclarecimentos na Câmara. Direitos dos idosos são debatidos em seminário. Projeto de lei aprovado cria a medalha em homenagem às mulheres negras. Programa Municipal de Educação Financeira é acatado pelos vereadores. Parlamento retoma projeto Construindo Cidadania. Música O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. As galerias do plenário ficaram lotadas para apreciar moção contrária ao local escolhido para instalação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, em Santa Maria. Veja esse e outros destaques da sessão plenária realizada no dia 13 de junho. Na sessão do dia 13, duas moções foram aprovadas pelos parlamentares. A primeira discussão da ordem do dia foi a moção de apelo para a Assembleia Legislativa do Estado, como destaca a proponente vereadora Helen Cabral. A nossa moção é uma moção de apelo à Assembleia Legislativa para que os 55 deputados e deputadas votem contra o projeto de reestruturação do IP Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. A moção foi aprovada por todos os parlamentares presentes. Outra moção discutida foi a de repúdio ao local escolhido para a instalação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, feminina em Santa Maria. Os moradores do bairro Uglione estiveram presentes nas galerias da casa para demonstrar descontentamento com a instalação da associação na rua Carlos Ur. O autor da moção, o vereador Tobias Calil, afirmou que não é contra a instalação da APAC. Mas acredita que o local que ela será instalada deve ser debatida com a população. Nós não somos contrários à APAC. Nós não podemos ser contrários à APAC. Tanto é que li para vocês, presídios com o método APAC tem índice de reincidência três vezes menor. Não tem como nós sermos contrários à APAC. Agora nós temos que discutir mais. Nós precisamos discutir mais. Nós devemos discutir mais, até para não ter essas contradições. Agora o meu posicionamento quanto vereador é sim ajudar, buscar um outro local que não urbano... A moção foi aprovada por 14 votos a 5. O projeto que seria debatido em segunda discussão, que institui o Programa Municipal de Educação Financeira nas escolas do município de Santa Maria, teve pedido de vistas pelo vereador Tobias Calil. Outra matéria que cria o prêmio Meninas Olímpicas, que será destinado a estudantes das escolas públicas municipais que participarem de Olimpíadas Científicas, que estava na ordem do dia em segunda discussão, foi retirado da ordem do dia a pedido da autora vereadora Marina Calegaro. O furto de estátuas em espaços públicos tem rendido debates acalorados aqui na Câmara. E para esclarecer o desaparecimento dessas peças, a Câmara convocou o superintendente do Centro de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, Sandro Nunes. Acompanhe na reportagem. Em sessão extraordinária e especial, realizada no dia 13 de junho, o superintendente do CIOSP realizou uma apresentação aos vereadores e à comunidade sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão integrado de segurança pública. Sandro ressaltou que desde a criação do CIOSP, em outubro de 2019, os índices de criminalidade em Santa Maria diminuíram. O CIOSP participa efetivamente na queda de indicadores criminais hoje da nossa cidade, contribuindo com informações importantes na identificação de criminosos. Indicadores estes de homicídio, estamos em queda no homicídio em Santa Maria, estamos em queda no latrocínio, estamos em queda no furto de estabelecimentos comerciais, estamos em queda no furto de residência e no abjato. Os vereadores fizeram diversos questionamentos a respeito do desaparecimento de bustos em pontos em que o CIOSP possui câmeras de monitoramento. Nesse sentido, o superintendente explica que a função do vídeo monitoramento é inibir os crimes, e não impedir que eles ocorram. Uma das perguntas que tinham era se as câmeras pegaram, flagraram, sim, elas registraram, que é a função delas. Nós temos hoje mais de mil câmeras gravando 24 horas por dia, num período de 30 dias. Esse é o nosso contrato que nós temos com a empresa. Posso afirmar aos senhores que Santa Maria, ela tem um marco na segurança pública. A criação do CIOSP, ela veio para realmente fazer essa integração, trazer novas tecnologias, buscar essa integração, não só dos órgãos de segurança pública, mas também da ciência e da tecnologia, que muito tem colaborado para a nossa população de Santa Maria. Prova disso, que participamos de várias elucidações. O que vocês estão vendo agora são as imagens de alguns furtos que estão gravados, que foram fornecidos e que auxiliaram diretamente na identificação do autor do furto. Nós tivemos três dias de eventos, e nesses três dias de eventos lá, em horários distintos, em que, num desses momentos aí, o delinquente aí, ele precisou de três segundos para arrancar um dos bustos. Nós acompanhamos toda a trajetória dele, desde a chegada e até a saída depois, acompanhamos, porque hoje as nossas câmeras têm essa capacidade. Mas é importante eu trazer aqui para os senhores uma informação de como funciona o centro integrado hoje. O centro integrado, ele tem, para aqueles que nunca foram até o CIOSP, Ele possui um video-alvo de 10 monitores de 55 polegadas e mais 20 monitores de computadores que ficam dispostos para cada servidor que lá fica. Hoje nós dispomos de dois guardas municipais que acompanham essas câmeras e, ao mesmo tempo, também trabalham no controle das viaturas, trabalham no despacho das viaturas, no preenchimento da ocorrência. Para o despacho das viaturas, atende o telefone 153. Então, senhores, dentro das mil câmeras que nós temos hoje lá, num sistema gravando diuturnamente, é humanamente impossível que qualquer ser humano acompanhe, em tempo real, as mil câmeras lá. O que nós conseguimos, tecnicamente, colocar no nosso visor lá, no máximo, e que um ser humano acompanha, são seis câmeras por um determinado tempo. O vereador Tobias Calil foi o autor do requerimento para a convocação do representante do CIOSP. O parlamentar destaca que a comunicação sobre a função do cercamento eletrônico e do vídeo monitoramento deveria ser mais assertiva. As câmeras, elas... a gente tem um conceito errado das câmeras. Nós não somos um big brother. E talvez, quando o prefeito vai para a rádio dizer que a cidade é monitorada 24 horas, acaba acontecendo esse... Porque ninguém entende, presidente, se as câmeras estão realmente funcionando 24 horas ou não, se tem lá um operador ou não. Porque daqui a pouco a gente está cometendo injustiça. Então, eu acho errado dizer que a cidade está sendo monitorada. Monitorada é aquele cara, camarada, que fica monitorando, sim, e vai, e vem. E eu concordo contigo, é humanamente impossível. Não tem como. Só que as informações que acabam sendo passadas atrapalham. No dia 14 de junho, a Câmara cediu o debate intitulado Violação de Direitos contra a Pessoa Idosa em Santa Maria. Vamos conversar? Na reportagem de Matheus Azevedo, veja dicas da Delegada de Proteção ao Idoso para não cair em golpes que, cada vez mais, atingem pessoas da terceira idade, infelizmente. O evento foi um ciclo de palestras voltado às pessoas idosas e foi promovido pela Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, com o apoio da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento Santa Mariense. É extremamente importante, nós estamos no mês do Júnior Lilás, que é o combate à violência contra a pessoa idosa. Então, por isso, a DPECOI, a delegacia que é especializada, organizou esse evento e solicitamos aqui o espaço da Câmara, Vereadores, que é um espaço do povo, é a casa do povo. A Comissão de Direitos Humanos tem, dentro das suas finalizades, também debater a política voltada para as pessoas idosas, a melhor idade, como a gente gosta de falar também. E esse mês é o junho, Violeta, é um mês que a gente fortalece essa pauta e a gente está muito feliz da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos estar sendo parceira da Delegacia do Idoso, a pedido da delegada Débora, para trazer essa contribuição para Santa Maria, para falar da importância dos direitos dos idosos e das idosas. Depois da abertura oficial do evento, aconteceram três palestras com vieses diferentes. Na primeira palestra da tarde, a delegada da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, Débora Dias, destacou que os idosos estão expostos a várias criminalidades, entre elas o estelionato, que vem acometendo muito esse público aqui em Santa Maria. Então, ali são só os números, isso até maio, só na parte que atinge as pessoas idosas, porque nós também fizemos, então, a parte de crimes de intolerância, racismo, homofobia, LGBTfobia, então, esse nós também investigamos. E ali vocês veem que até junho, até 15 de maio, nós tivemos 161 ocorrências de estelionato. O que é o estelionato? O que é o crime de estelionato? O crime de estelionato é quando a pessoa é enganada, ela é ludibriada, ela é induzida a erro. E aí, desse erro, ela vai sofrer um prejuízo econômico, financeiro, de dinheiro. Isso, em termos básicos, é o estelionato. A delegada dá algumas dicas para os idosos não caírem nesse golpe. E a minha melhor dica para não cair em estelionato é nunca dar conversa, porque se você der conversa em algum momento, vai acabar caindo no golpe. E o que é importante saber sobre esse tipo de estelionato? Todas as pessoas podem ser vítimas de estelionato em qualquer idade. Não é só a pessoa idosa que é vítima, mas a pessoa idosa é alvo preferencial. Por quê? Por uma série de circunstâncias. Se é pela internet, porque, às vezes, a pessoa não domina tanto a tecnologia. Então, na internet, o que é que eu falo? Em redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, não domina tanto. Se é através de telefone, a pessoa tem mais tempo para conversar. Então, tudo isso faz com que as pessoas, os telionatários, prefiram dar um golpe, porque existem perfis de vítimas para determinado grupo. As palestras seguintes trataram de outros dois temas. São eles, as relações afetivas entre pessoas idosas e família, ministrada pelo promotor de justiça da Primeira Promotoria Cível, Joel de Oliveira Dutra, e a importância do cuidador como preventivo de risco de violência contra a pessoa idosa, conduzida pela doutora e professora da Universidade Federal de Santa Maria, Kayla Ximenes Palma. O encerramento do evento contou com a apresentação do coral Adultos Encanto do Eterno Aprendiz, da Faculdade Metodista de Santa Maria. Mais uma mensagem que você tem mais tempo de vida. Mas nós temos mais tempo que procuramos Pelo menos ir achar ação para viver Ter na vida ou contigo pra sonhar Ter um sonho todo azul Assunto é a dor do mar No mar E no dia 15 de junho, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais também tratou sobre temas relacionados aos idosos. Uma moradora do bairro Itararé esteve na reunião da comissão e reivindicou a manutenção das atividades destinadas à terceira idade no Clube 21 de Abril. A moradora da Avenida Visconde Ferreira Pinto, no bairro Itararé, Angela Bertazzo, relatou que, juntamente com outros idosos da região, pratica atividades físicas no Clube 21 de Abril e que a comunidade está apreensiva com uma suposta destinação do clube para uma entidade privada. Como deliberação, a comissão vai convidar o secretário de Município de Esporte Lazer para prestar esclarecimento sobre o tema. Angela Bertazzo também relatou aos edis sobre a falta de segurança no cruzamento entre as avenidas Assis Brasil e Visconde Ferreira Pinto. Conforme a moradora da região, os veículos que trafegam na avenida Assis Brasil sentido Bairro Centro não reduzem a velocidade na rótula, causando perigo aos pedestres e motoristas. A comissão irá convidar o secretário de Município de Mobilidade Urbana para debater possíveis melhorias no referido cruzamento. Foi dado início para a realização de concurso público para aprovimento de cargos efetivos aqui na Câmara de Vereadores. Um grupo de servidores começou o trabalho na última semana. A comissão administrativa temporária designada para revisar a atual legislação que regulamenta os cargos efetivos, bem como suas atribuições, realizou uma reunião no dia 14 de junho com os servidores do Legislativo Municipal. O objetivo desse encontro foi discutir as providências necessárias para dar início ao concurso público para aprovimento dos cargos efetivos. A reunião teve como foco principal o mapeamento das necessidades relacionadas aos recursos humanos da Câmara de Vereadores. A partir desse mapeamento das necessidades, a comissão poderá planejar e implementar as medidas administrativas necessárias para a realização do concurso público. Isso envolverá etapas como a definição das vagas disponíveis, a elaboração do edital, a determinação das etapas de seleção e todas as demais ações pertinentes ao processo seletivo. Ações afirmativas contra o racismo e a reserva de cotas para estudantes negros em vagas de estágio aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria estiveram em pauta na reunião ordinária da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Na manhã do dia 15 de junho, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realizou reunião ordinária no plenário Coronel Valença. Na ocasião, o colegiado recebeu o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Subsessão Santa Maria, Júlio César Gonçalves dos Santos. O representante da OAB retomou pauta já tratada no ano passado com a comissão, com a sugestão de leis que promovam ações antirracistas e de igualdade social. Uma delas seria fazer uma resolução legislativa para permitir que os concursos de estágio tenham um percentual previsto para aqueles que são negros. Além disso, nós trouxemos também uma sugestão de projeto de lei que visa colocar cartazes nos empreendimentos aqui da cidade alertando que racismo é crime e que a injúria racial que hoje também é equiparada a racismo também é crime para que as pessoas tenham cuidado quando for tratar com pessoas negras para que não venham ofendê-las porque aquela ofensa que às vezes até por brincadeiras que elas acham também é crime considerado hoje na nossa lei de injúria racial. Como encaminhamento, o colegiado planeja fazer uma audiência pública com data ainda a ser definida para ampliar o debate sobre as temáticas trazidas pela OB. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Paulo Ricardo, destaca que discutir ações afirmativas é discutir oportunidade e igualdade. O presidente Júlio César Gonçalves de Santos trouxe uma pauta que eu posso resumir numa palavra oportunidades para que negros, brancos, indígenas, enfim, asiáticos, todas as etnias possam ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, o mesmo atendimento na rede comercial e empregatícia também de Santa Maria porque você sabe que oportunidades é o que falta para muita gente e nesse conceito de oportunidades o crescimento do ser humano está intrínseco. É a grande oportunidade que nós vemos então por exemplo os negros terem um tratamento melhor por parte da sociedade. É essa a grande pauta que dá para resumir nessa palavra. É aquilo que eu luto muito em relação à parte da minha pauta que vem no tocante à negritude de Santa Maria. Ter oportunidades. Uma exposição que esteve aqui no hall da Câmara de Vereadores de Santa Maria contou a história da maçonaria na cidade. A maçonaria é uma instituição centenária mas desconhecida por grande parte da população. A exposição realizada na sala Eduardo Trevisan mostra um pouco sobre a história da organização e destaca os 150 anos da maçonaria na cidade de Santa Maria. A data está relacionada à loja maçônica Luz e Trabalho localizada nas proximidades da Praça Saldanha Marinho no centro da cidade. A instituição está ativa no município desde 29 de novembro de 1874. A exposição conta com uma série de banners sobre a data e é uma iniciativa do Departamento de Arquivologia do Centro de Ciências Sociais e Humanas o CCSH da Universidade Federal de Santa Maria. A exposição itinerante ficará no Parlamento até o dia 16 de junho no horário de funcionamento da casa. e depois do intervalo você vai ver protocolado projeto de lei que trata sobre o incentivo ao esporte. Câmara retoma o projeto Construindo Cidadania. Nós já voltamos. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos dos seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar. Sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS. Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacina salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A eleição não termina com o seu voto. Ela continua sempre. E a gente nunca para. Surgiu alguma dúvida? Viu desinformação? Conta com a justiça eleitoral. Estamos em todos os lugares. Pela cidadania. Pela democracia. Por você. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos com o Câmara Notícias. A falta de estagiários em escolas municipais foi debatida pela Comissão de Educação na reunião ordinária, realizada no dia 16 de junho. Confira agora na reportagem de Luan Santos. Na última reunião, a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer recebeu diretoras de escolas do município. A pauta era sobre a falta e a dificuldade que as escolas têm em encontrar interessados nas vagas de estágio. A vice-diretora da Escola Darcy Vargas afirma que essa mão de obra é fundamental para as instituições de ensino. É fundamental o auxílio deles, os profissionais de apoio para crianças incluídas. É fundamental a presença desse profissional em sala de aula, principalmente na Educação Infantil, que eu sou do MEI, da MEI Darcy Vargas. Então é fundamental. A professora não consegue desenvolver o trabalho dela sem o apoio desse profissional. A criança precisa desse apoio. Então a gente está tendo muita dificuldade porque os salários não estão atrativos. A carga horária deles é grande também. E se torna uma responsabilidade muito grande para eles por um salário pequeno. Então eles acabam indo para outras áreas. A diretora da Escola Municipal, Intendente Manuel Ribas, destaca a importância dos estagiários, mas que também é necessário se criar um cargo definitivo para essa função, já que o estagiário é temporário na escola. O estagiário hoje, em função do recurso que ele recebe, ele não tem incentivo para trabalhar. E ele também não deveria ser uma mão de obra definitiva nas escolas. Ele deveria vir para cumprir um prazo, mas que ele não fosse contado como uma mão de obra ativa dentro das escolas. Então qual é que é o nosso processo hoje? Pedir, através das mídias, das redes sociais, pessoas que venham trabalhar como mão de obra na escola, principalmente nas escolas da educação infantil. E há muitos anos isso se perpetua e é necessário um cargo definitivo para essa função. A presidente da Comissão de Educação, o vereador Alucido Artes, destaca que dois problemas são existentes na questão dos estagiários. a baixa remuneração e o teto de efetivo que já está estourada. A parlamentar destaca que a Comissão de Educação irá convidar representantes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Finanças do município para tratar sobre a questão dos estagiários nas escolas. Mas o importante no momento é resolver o problema pontual. E que seria o problema pontual? Primeiro, as escolas não estão encontrando número suficiente de pessoas que querem fazer o estágio, se estágio não, nem seria fazer o estágio, de que querem ser monitores das escolas devido ao baixo valor da hora que está sendo pago para elas. Ensino médio, R$ 5,00 a hora e ensino superior a R$ 6,00. Qual a proposta que nós temos que fazer? Primeiro, que a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal se sensibilize com essa situação que hoje está sendo enfrentada pela maioria das nossas escolas municipais. E agora vamos convocar para a próxima quinta-feira o setor responsável da Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças do município exatamente para em conjunto estudarmos uma alternativa para de imediato solucionarmos essa questão desses estagiários. Da sessão plenária, realizada no dia 15 de junho, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. Acompanhe. A polêmica ficou em torno do projeto que institui o Programa Municipal de Educação Financeira nas escolas do município de Santa Maria, de autoria da vereadora Roberta Leitão. A proponente defende a aprovação da matéria. Este projeto, senhores, pretende instituir um Programa Municipal de Educação Financeira nas escolas do município de Santa Maria, públicas e privadas. O que nós pretendemos com este projeto? Que as crianças e adolescentes, desde a mais tenra infância, sejam criados e formados e tenham conhecimento para se tornarem cidadãos autônomos. Depois de um debate que envolveu vários vereadores, o projeto foi aprovado com ampla maioria. Já a segunda proposição aprovada, que cria a medalha Tereza de Benguela para mulheres negras que contribuam com o progresso de Santa Maria, teve consenso entre os parlamentares. Um dos autores do projeto, o vereador Manuel Badic, explica a proposição. Está proposta a medalha Tereza de Benguela a ser conferida anualmente no dia 25 de julho, destinada a cinco mulheres negras que contribuem efetivamente para o progresso de Santa Maria. E as cinco escolhidas serão da seguinte forma. A indicação dos nomes a serem agraciados dar-se-á da seguinte forma. Secretaria Municipal de Saúde vai indicar uma. Secretaria de Município de Educação vai indicar uma outra. Secretaria de Cultura e uma do Conselho Municipal de Povos de Terreiro e o Conselho Municipal de Programação da Igualdade Racial. Segunda autora do projeto, Maria Rita Pidutra manifesta seu desejo após a aprovação da proposição. E nós queremos que o dia de Tereza de Benguela a partir deste ano fique marcado no coração de todos os santamarienses. Essa matéria foi aprovada por unanimidade. No dia 16 de junho o Secretário Municipal de Esportes Gilvan Ribeiro protocolou na Casa Legislativa matéria que prevê o incentivo ao esporte no município de Santa Maria. O projeto entregue no gabinete da presidência dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte o PROESP o Protocolo de Incentivo Fiscal do Esporte de Santa Maria e o Selo de Certificação Compromisso com o Esporte. O objetivo é estimular entidades e organizações esportivas e sociais a buscar iniciativas que apoiem associações ligas clubes entidades esportivas com sede no município de Santa Maria. A partir do dia 20 de junho a Câmara retoma o projeto Construindo Cidadania. A ideia desse projeto é aproximar o Parlamento dos Estudantes levando até as escolas informações a respeito do funcionamento do poder legislativo. A primeira escola a receber o projeto neste ano será a Escola Estadual Edna Maia Cardoso localizada no bairro Camobi. A atividade está prevista para acontecer das 8h30 às 11h30 da manhã. Junho marca o mês da diversidade sexual. Aqui em Santa Maria diversas atividades estão previstas como o Brick da Vila Belga que na próxima edição traz o tema Orgulho LGBTQIA+. E o nosso repórter Matheus Azevedo está lá na Vila Belga e nos traz mais informações sobre esse evento. Além da comercialização de produtos estão previstas atividades culturais né Matheus? É isso mesmo Camila no próximo domingo 18 de junho acontece mais uma edição do Brick da Vila Belga conforme a organização do evento serão em torno de 250 expositores dos mais diversos segmentos segmentos estes como da alimentação brechó de roupas artesanato entre outros. também está prevista a realização de atividades artísticas como a apresentação de um grupo de teatro e também a apresentação musical lembrando que o tema deste domingo do Brick da Vila Belga será o Orgulho LGBT o evento está previsto para iniciar às duas e meia e se estende até às seis e meia da tarde e a entrada da população é gratuita então fica aí essa dica de lazer e de cultura à população de Santa Maria para o próximo domingo volto contigo Camila obrigada Matheus vamos ficar aqui na torcida para que o tempo esteja bom para que os santamarienses possam aproveitar o domingo lá na Vila Belga lembrando que o Brick acontece sempre no primeiro e terceiro domingo de cada mês e tem financiamento da lei de incentivo à cultura e nós ficamos por aqui obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias e agora acompanhe imagens de uma edição anterior do Brick da Vila Belga essas imagens cedidas pela TVO TV Câmara a tela da cidadania e até o próximo